Entrando na BR, tem que já tá acelerando, pode entrar moscando não Isso vai limitar a quarta 123 a quarta dela, acho que na Guaura não vai Vai cortar giro na quarta Ó, cortando já 121 Tentar voltar, tentar limitar as marchas dela, às vezes a gente consegue, tá ligado? Eu sei que a última não vai dar, né? Limitar a última tem que colar KM, né, cara? Aí, acho que não vai dar Quase cair ali Tá hora o ninho, né, véi? Só que tá rebaixadinho, né, esse paralelo é porque tá ruim pra caramba de andar Eu lembro quando o Gol tava mais baixo, o Goletinha tava baixo pra caramba Andava pra cara, era ruim Pegar pra cá Uh, meu Deus Que susto que o cara me deu, acho que ele ia entrar direto, eu ia entrar também direto Já fazendo a curva Aí ia dar Ia dar M Vamos tentar limitar aqui agora as marchas dela Deixar o cara aí na frente aqui Que eu quero pegar lá e tentar limitar Na entrada da BR, tá ligado? Daqui já, tentar limitar, esperar os carros passar Que a gente entrar já na BR limitando pra ver Olha aí, ó E Carreta Aí você vê que tem uma terceira faixa lá antes de Ó, primeira Quarenta e nove Segunda Setenta e seis Terceira Cem Vamos ver a quarta Se vai, né A quarta, cento e vinte e três dela Ah, não bate muito vento, mano Tô baixado aqui já Tá cortando já, ó Cortando Cento e vinte É isso aí, galera É isso aí, galera Valeu pelo Rolezinha Era só pra ver se limitava mesmo Toda a marcha dela Tentar fazer um outro dia Que tiver menos Menos movimento também na BR Pra ver se a gente consegue Fazer mais tempo Porque ela limitou a quarta, né Cento e vinte e dois Eu lembro antes de ter limitado ela a cento e vinte e três Aí a quinta, fi É Limita até Cortar o KM Até colar o KM Que fala, né Mas Nunca consegui chegar Até colar o KM